Mais dúvidas, meninas? Quem vai agora? Passem lá o microfone. É a Manuela? É a Manuela? Pode ser uma pessoa... Diga lá. Oh, querida, pode ser. Como é que a menina se chama? Irene, Irene. Temos uma cabula e tudo. Assim é que é, Irene. Põe o microfone, querida. Eu esqueci de validar as faturas e a gente traz um... Agora não sei o que é que não poderá acontecer. E não haverá alguma forma de eu... A validação. Certo. Então, a validação das faturas terminou no dia 27 de Fevereiro. Foi o último dia. O que é que acontece? Agora até dia 15 de Março, a autoridade tributária vai validar essas despesas que foram feitas. E depois temos de dia 15 até dia 31 para contestar essa validação e dizer que ele não bate certo. Isso é o primeiro passo que podemos fazer, é contestar nesse prazo. A partir daí, outra hipótese é, a partir do dia 1 de Abril, quando começa a entrega da declaração do IRS, colocámos manualmente aquilo que não colocámos via e-fatura. Tudo isto dá muito mais trabalho. Por isso, a sugestão é colocar na agenda todos os meses, um dia para nos lembrarmos, irmos lá ao portal das faturas validar. É uma coisa muito simples, a verdade é ser muito rápido. Se for todos os meses, muito rapidamente se faz e garantimos que não nos esquecemos. Por isso, não é possível agora corrigir, mas vai dar muito mais trabalho do que se tivéssemos feito até o dia 27. Outra dúvida, enquanto a Manuela vai agarrar no seu microfone, tenho aqui outra dúvida. No que toca ao IVA, por exemplo, entregamos 3 em 3 meses as despesas do IVA. Imagine que eu me esqueça de entregar 4 ou 5 faturas de IVA neste trimestre. Eu posso agarrar nelas e entregar no próximo? A sugestão aí é sempre contactar um contabilista para eventualmente fazer as correções de IVA. Ou seja, porque há prazos que têm que ser cumpridos, há valores que têm que ser acautelados. E a sugestão, seja para IVA, seja para IRS, os contabilistas são pessoas incríveis que eu adoro e que percebem muito disto e que nos podem ajudar. Mas não se deita àquelas faturas? Não, não, claro que não. Vão ter que ser entregas, não é? Vão ter que ser entregas, não é? Exatamente, sim.